Olá, tudo bem? Hoje você vai conhecer um Oviteriraptor, um dinossauro geneticamente modificado. E ele tem DNA de Oviraptor e Terrisinossauro. Seus grandes dentes são bem potentes, mesmo eles sendo pequenos. O comprimento de largura, 3 metros. O comprimento de altura, 2 metros. Esse animal se alimentava de carne, mato, ovos e insetos, tornando-se um onívoro. Eles podem botar até 5 ovos por semana. Eles são a azul cininha das aves de hoje em dia. Suas garras, como a do Terrisinossauro, podiam chegar a 60 centímetros de largura. Lembrando que é um animal híbrido, igual ao filme Jurassic Park e Jurassic World. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Já vai se inscrevendo aí no canal fora da extinção, beleza? E é isso, galera. Muito obrigada por ter ouvido esse vídeo. E adeus. Falou. Fui. Tchau, gente.